Com o tema gestão municipal, atualidades e perspectivas, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu mais uma etapa do 12º Encontro Regional em Porangatu, que compõe a 4ª região. O presidente Joaquim de Castro, o secretário de Finanças e Planejamento Manuel Vítor Toledo, representando a prefeita Vanusa Valadares, o presidente da Câmara Geral do Santa Rita, além de outras autoridades, participaram do evento. O assessor da presidência do TCE, Aline Girade, fez a apresentação do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Os objetivos do evento foram aproximar dos gestores e contribuir para superar as dificuldades impostas pela crise da pandemia da Covid-19. O TCE vem desmistificando isso, vem tirando essa imagem e ocultando a orientação. Aqueles que aqui estão, que são os vereadores, a sociedade, os gestores públicos aqui da nossa cidade, com os gestores e os vereadores de outras regiões. Então vai se misturando a cultura, várias culturas, e vai pegando aquela troca de informação para que possa copilar e se tornar uma gestão mais ampla e mais justa para o povo. Para a realização do encontro regional, o TCM de Goiás contou com a parceria da Prefeitura e Câmara Municipal de Porangatu, Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado de Goiás e SEBRAE, e o apoio da Abracom, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, da AGM, FGM e UVB Goiás. Durante o evento, foram discutidos temas, além do Pacto Nacional pela Primeira Infância, Lei de Licitações, Lei Geral de Proteção de Dados, Regime de Precatórios, entre outros. Se a gente afinar essa aproximação nossa com a comunidade, vai melhorar a fiscalização, vai ficar melhor para os prefeitos administrar, nós vamos distribuir responsabilidade e, consequentemente, melhor será o gerenciamento do recurso público em cada município. É importante esses encontros porque, além de aproximar o Tribunal do gestor, aproxima também da comunidade. Isso faz com que o Tribunal seja cada vez mais conhecido, numa demonstração também de que o Tribunal quer que o gestor acerte o máximo possível, erre o menos possível. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.